Salve rapaziada, bom dia, bom dia, vamos pra mais um vídeo aqui do canal Já fiz até a barba aí, ó Falei, ah, vou fazer a barba pra falar com essa galera aí que o bicho trem tava feio, tava precisando de um bicho Ó rapaziada, então é o seguinte No vídeo de hoje aí, nessa vídeo aula de hoje aí, eu não sou nenhum expert Mas, como se diz, eu aprendo com quem sabe mais que eu E quem tá começando vai aprendendo com nós E o negócio vai rolando e todo mundo fica bem Rapaziada, eu expliquei em alguns vídeos aí Só que eu pus meio que o nome científico, eu acho que não deu pra galera meio que entender Mas nesse vídeo eu vou explicar aí se pode cruzar pai com filha Filha com pai, filho com mãe, irmão com irmão Vou explicar mais ou menos aí na... como que você diz aí Na tradução aí, falando aí o jeito que é certo Eu pus sobre os cruzamentos, né? Em brinde, line brinde, alt cross E tem o skirt line, que também é um... pra mim é novo Tem o... do outside, entendeu? Que é meio complicado Mas hoje eu vou falar o vídeo aí que dá pra galera entender Rapaziada, pode cruzar filha com pai? Pode, se fizer da forma correta Você saber o sangue que seu cachorro tem O que você tá resgatando, você tem que ter ciência Ó, isso aí ó, eu falo da minha cabeça Não tem livro aqui, não tem nada O vídeo aqui é meio que ao vivo mesmo Não edito nem nada Então pra galera ver que o conhecimento da gente é no dia a dia Na teoria é fácil rapaziada Na prática o bagulho é meio complicado Então vamos lá, pode cruzar filha com pai? Pode, igual eu falei Só que você tem que ter ciência Que você vão resgatar coisas passadas Ancestrais passadas, né? O Brulebo eu faço muito isso Na outra cruza passada Eu cruzei ele com uma cadela Que não tem nada a ver com ele Que é uma pit, que não tem nada a ver com o Brulebo E selecionei uma fêmea Que é a Ice Blue Não tem nada a ver com o sangue do Brulebo A fêmea que eu cruzei ele E a Ice Blue, eu voltei É... no Brulebo Deu cachorros tops Eu não tô editando o vídeo Que não ia pôr aqui Tem muitos cachorros tops aí Um foi chamado de Koda Outro Malibu Tem a Blue Machine Que foi a que ficou aqui Então eu resgatei Característica passada do Brulebo Se ele tiver alguma coisa ruim Também vai vir coisa ruim Por isso tem que conhecer o sangue Mas se ele tiver coisa boa rapaziada Vem só coisa boa Ah, e eu posso cruzar Filho na mãe? Pode Você vai resgatar As características Do lado materno Mas saber fazer com consciência Entendeu? Você já pega um sangue muito fechado É... a mãe já é fechada lá Né? É... por exemplo A mãe já é cruzada Vou explicar mais fácil Aí você vai É igual eu Cruzei a Ice Blue E o Brulebo Aí eu tirei a Bru Machine Posso voltar a Bru Machine Que é a Neto? Posso também Eu posso voltar Depois a Bisneto A Taraneto Posso Só que você vai fechando mais o sangue A probabilidade da cachorro Bom É muita E de dar cachorro Com mais problema É maior Entendeu? Porque você vai fechando o DNA Vai fechando o sangue do cachorro É perigoso te dar Problema Então o máximo que eu faço É voltar o filho no pai Ou filho na mãe Boa É... Qual outra dúvida aqui Que a rapaziada Me pergunta Ah Pode cruzar irmão com irmão? Pode rapaziada Meu irmão Eu sempre fiz com meu irmão Eu cruzei o Brulebo na Raica Certo? É uma cruza de alto cross A Raica Ela é filha do gringo Não tem nada a ver com o sangue do Brulebo E eu cruzei o Brulebo Né? Tomou um impacto sangue Saiu a monstrinha Uma cadela braba demais Aí até tá trem Aí Até já ganhou os filhos Já estão todos os filhotos vendidos Enfim Só uma monstrinha E eu cruzei o Brulebo Numa cadela que chama Raica Não tem nada a ver com o sangue do Brulebo Saiu o Li... O Bru Entendeu? Saiu o Liubru Eu peguei o Liubru Que é filho do Brulebo Com uma mãe E a monstrinha é filho do Brulebo Com outra mãe E cruzei os dois Fiz um fechamento de meu irmão Ah, mas o que você resgatou aí, Ronaldinho? Eu fiz um lining brinde Vou resgatar Característica do Brulebo Porém, não vou deixar de firmar as características que vem da Raica Que é da monstrinha, entendeu? Que vai ter o sangue ali Ah, eu posso usar irmão de mesma ninhada? Não pode Eu não aconselho irmão de mesma ninhada Muitos fazem Se fazem Não tem nada a ver com isso Mas Não pode Você fecha totalmente O DNA Você fecha totalmente O sangue do cachorro Entendeu? Eu não aconselho Por isso que a vez Sai muito cachorro defituoso Com despravia Tudo quanto é problema Que tem na família Vai resgatar Vai te deixar o sangue Enfim Eu não aconselho Se quiser fazer Tem criador que faz Eu também não tenho nada contra Cada um se dirige com seus problemas Mas eu não aconselho fazer Beleza? Então é isso aí rapaziada Mais uma videoaula aqui Para o vídeo não ficar grande Eu falo aquilo Que está dentro do meu conhecimento Se eu errei alguma coisa Se tem alguma pessoa Que sabe mais Me desculpo Mas é assim Que chegamos aí rapaziada É assim que Todos os filhotes que nascem aqui Praticamente são todos vendidos Procura que grava Adeus é muito E é assim que produzimos Aqui os cachorros lindos aí Que vocês veem aí De olhos claros E coloração E cachorros top da galáxia Beleza? Então é isso aí ó Vou deixar meu insta aí Na descrição aí Segue lá o insta Inscreva no canal E dá aquela fortalecida É nóis Fui E dá aquela fortalecida